Bom, uma vez que você definiu o cálculo aqui, você fez o cálculo do pilar, por exemplo, o Jun, e você quiser detalhar lá no Revit, daí pra ter quantitativo e tudo mais, você tendo aqui a tua estrutura, aqui eu tô na planta nível 1, tá? Aqui tem o meu 3D estrutural, e aqui eu tenho as minhas vistas, as minhas elevações, por exemplo aqui, Leste, ó, aqui tá aberta já, aqui mostra, né, as minhas elevações, se eu quiser copiar paredes eu também posso selecionar aqui, ó, usar o mesmo, selecionar tudo isso aqui, ó, só usar filtro e desmarcar as partes estruturais de pilares aqui, e posso usar o comando de matriz também, tá? Posso fazer esse mesmo processo, aí quando você faz esse processo aqui, você está copiando os elementos, pra dar um Enter, pro andar superior, aí você já tem a tua estrutura aí, é, no caso a estrutura assim, ó. Depois é só tirar o, essa, desagrupar, tá? Então pra você que quer fazer parede, quer fazer tudo, então se for pavimento tipo, pavimento igual, você faz assim. Então tá, mas vamos voltar aqui, tô no nível 1, se eu detalhar aqui o pilar, eu tô detalhando o pilar que está colocado no nível 1, que é esse daqui, mas eu quero detalhar esse que tá aqui embaixo. Esse que tá aqui embaixo, aqui, pode até detalhar, é, por exemplo, lá passou 21 por 25, né, no cálculo. Eu não lembro qual que é que é esse pilar, mas tá, não importa, porque eu não notei a posição. Mas, é, se eu quiser detalhar esse aqui, eu tenho que ver que nível que tá. Então, como eu falei aqui em leste, aqui, ó, tá apoiado enquanto, não tem, ó, tem o nível 1, mas não tem um nível aqui apoiado, foi deslocado, mas não foi criado um nível. Então, aqui, ó, você pode pegar qualquer elevação dessas, aí você vem aqui, ó, nesse íconezinho aqui, nível, ó, e cria um nível, tá? Coloca esse nível aqui, ó. Se você não tiver, não tiver, é, colocar certo, você pode depois ajustar a distância, tá? Fez aqui, ó, nível 7. Todos os níveis aqui, você pode mudar o nome aqui, tá? Nível 1, nível 2, nível 3, você pode mudar nível de fundação, nível pavimento 1, nível pavimento 2, mudar o nome, se você quiser. Aqui, ó, nível 7. Agora, eu tenho um nível. Como ele já tá azulzinho, eu não preciso recriar ele aqui na vista, que ele já vai estar aqui pronto. Aqui, ó, em nível 7, aqui sim, é que aqui eu já vejo, ó, se tá estrutural, aqui, disciplina, arquitetura, ó, meu nível 7, tá? O nível no estrutural, deixa eu ver se tem aqui a planos estruturais, mas tá mostrando como arquitetura. Eu vou mudar aqui pra estrutural, tá? Assim fica melhor. Aqui eu mudo pra sombreado, se eu quiser ver. E aqui eu tenho, ó, tá mostrando a fundação também, que está logo abaixo, mas eu quero detalhar pilar. Como que eu faço pra armar isso aqui? Então, você pode armar com essa vista aqui mesmo. Ou você pode armar, mas primeira coisa, você vai dimensionar o pilar. E vai dimensionar também a fundação, né? Tá, mas a fundação eu vou mostrar em outra aula. Você pode dimensionar a fundação de acordo com a nova carga que você vai ver lá. Então, veja que não é um trabalho tão simples assim. Mas só que tem que pensar assim, é um prédio. Por mais que seja um prédio, mas você não precisa estar fazendo cálculo de tudo. Arma só o pavimento tipo, depois o quantitativo você multiplica pela quantidade de pavimentos. Simples assim. Você não precisa, porque o peso do aço já está intuído no concreto armado, né? Então, você vai tentar simplificar. Mas aqui, uma planta, né? Uma planta você tem que armar, você tem que fazer a armadura. Então, você tem a armadura de pilares. P1, P2, todos os pilares você vai armar desse tipo. Então, aqui vai ser o meu P1. De baixo até lá em cima é o meu P1. Então, que tipo que eu vou armar ele? A menos que eu mude a seção lá mais acima. Mas a princípio, vamos supor que vai subir igual. Vamos supor que esse pilar eu resolvi redimensionar ele. Aí eu tenho que alterar aqui a dimensão dele. Mas aqui, no 3D estrutural, se você olhar aqui, vamos supor que é esse aqui que eu estou calculando. Você tem que, para você alterar, seleciona todos eles aqui, né? De repente, você pode fazer um cálculo e analisar se, bom, você pode fazer o cálculo até no robot. E fazer assim, até o pavimento, desse pavimento aqui para cima, já 15 por 25 suporta. Então, você altera. Pode fazer isso. Se você achar aqui que resolve. Ou, de repente, seguir já no segundo, já resolve, tá? Então, agora eu vou selecionar todos aqui e vou mudar a dimensão dele. Então, aqui está 15 por 25. Eu vou clicar aqui, vou mudar ele para 25 por 25. Eu tenho aqui essa dimensão. Ou 20 por 25, ou 20 por 30, até. De repente, até dá. Mas vamos deixar 25 por 25, um exemplo só. Só que aí você, engenheiro estrutural, vai ter que conversar com o arquiteto para definir como que vocês vão representar esse pilar. Porque o que acontece? Quando você dimensiona ele, você não vai querer na construção que fique esse canto aqui, lá dentro. Então, você vai ter que ver se esse pilar vai ficar alinhado para fora. De repente, você fez o cálculo lá e você resolve alinhar ele diferente. Mas, olha aqui, como eles estão separados, os pilares, para eu mover um, eu tenho que mover todos, né? Ao mesmo tempo, senão eu vou ter que estar movendo um a um depois. Então, eu seleciono eles aqui, os que eu quero mexer. Um outro jeito de selecionar todos ao mesmo tempo é, clicando com o botão direito, selecionar todas as distâncias visíveis. Ele vai selecionar só aqueles que têm a mesma dimensão. E como eu só tenho esse, então já ficou assim, ó. Agora, se eu tivesse outros de 25 por 25, teria que selecionar também. Aí você manda até a opção de agrupar aqui, ó. Criar grupo. Criar grupo. Clicou aqui, vai dar um grupo, ok. Depois eu vou desagrupar, só para mim mexer com ele agora, tá? Aqui no nível que eu estou mexendo, aqui eu vou simplesmente alinhar, posicionar. Comando AL. O arquiteto diz assim, ó, mas vamos deixar o pilar posicionado que tal clica certo, clica errado. Vamos supor que esse lado aqui, o lado vai ficar para trás lá do edifício, né? Clica certo, clica errado. E você resolve deixar assim, ó. Né? Para essa face aqui não aparecer aqui, por exemplo. Um exemplo. Resolve deixar assim. E aí depois no caldo você vê se passa também a estrutura. Depois de redimensionar toda a estrutura, você joga lá de novo no robot para analisar. Se vai passar tudo na carga de novo. Pode fazer um pente fino geral. Mas está aí o teu pilar. Aí você já arrumou aqui a posição dele. Aí depois você pode selecionar tudo aqui que está agrupado e desagrupar. Tá? Está desagrupado agora. Agora, como que eu vou armar? Como eu vou armar o primeiro lá embaixo, é o nível 7, tá? É aqui, ó, esse aqui. Então eu pego um pilar, vão estar todos nomeados. Já aqui também você vai ter que posicionar a fundação. Comando AL. Clica certo, clica errado, né? Clica certo, clica errado. E aqui vai ter que dimensionar também, né? A gente vai cair em 30 toneladas. 30 toneladas. Vamos supor que, lógico, essa aqui vai ser uma fundação profunda, né? Você vai ter que calcular estacas e tudo mais. Mas vamos supor que se fosse sapata, por exemplo. Você tem essa pata de 100 por 100, 100 por 100, se o terreno aguenta 1 kg por centímetro quadrado, aguenta ali apenas 10 toneladas. E aqui nós temos uns 30, né? Então já não suportaria. Então tem que redimensionar isso aqui. Tem que ver qual que é o tipo de fundação, tá? Agora, para armar o pilar, você vai fazer um corte. Precisa fazer corte? Não. Não. Posso armar assim, por cima? Pode. Pode armar assim. Como assim? Você vem aqui em vergalhão. Tá, ok? E aí você vai dizer assim. Se não aparecer essas barras aqui do lado, você clica nesses três pontinhos aqui, ó. E aí você vem aqui e vai escolher aqui, ó. Primeiro, é um desses três aqui, tá? Você vai testar no primeiro. Não dá, ó. Opa, deixa eu pegar aqui. Barra reta. Ó, testou primeiro aqui, ó. Ele apareceu ali alguma coisa? Legal. Legal. Então, aqui, esse aqui. Porque se tiver aqui a referência na cobertura, às vezes não dá certo. Aqui você escolhe o tipo de plano de trabalho que você vai usar. Tem que ser um dos três. Um dos três, você testa os três. Um deles pega. Tá? Comando aqui. Tá, ó. E aí, a barra, tá vendo? Ela tá pegando numa posição que não é. Aí o segundo ponto é a orientação perpendicular. Perpendicular vai parecer um pontinho. Quer dizer, uma barra. Aí, depois, o conjunto, você vai escolher quantas barras. São seis e seis. Então, você vai ir num número fixo, né? Então, três e três aqui, ó. Você resolve colocar três e três. Ou seja, assim. É uma barra quadrada, geralmente. E se eu quisesse colocar duas, mais duas aqui, por exemplo. Como é que eu ia fazer daí? Daí, aqui no conjunto, se muda pra dois. E aqui, você colocaria assim, ó. Ó. Colocou aqui, mas aqui você pode ir movimentando pro lado, ó. Posição. Se não tiver acertado, tá? Caso fosse assim, que você fosse colocar. Mas, cara, seja só você... Quando você apagar uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Elas são colocadas em conjunto. Quando você apagar uma, apagar todas. Se você resolver alterar a bitola do ferro aqui, ó. Se você selecionou um. Ó, ficou azul. Aqui tá dez. Se você quiser mudar pra doze, ó. Quando você mudar aqui, clicou aqui, alterou pra doze. Doze e a cinquenta. Ele vai alterar as três ao mesmo tempo. Tá? As três. Ok? Então, às vezes... É... Deixa eu deixar até doze aqui, só pra você ver aqui. De repente, você resolve... Ah, mas eu vou armar com doze. Isso quer garantir mais segurança, né? Mas muda também. Doze milímetros dá mais aço. Por exemplo, assim, ó. Se você pegar... Olha só quanto que está aumentando de aço. Se você... Ao invés de colocar quatro barras de dez... Seis barras de dez... Colocar seis barras de doze. A barra de doze... A barra de doze tem... Tem... Um vírgula vinte e três centímetro quadrado de área. Vezes seis. Então, eu teria sete ponto trinta e oito. Sete ponto trinta e oito centímetro quadrado de aço. Nessa coluna. Agora, se eu pegar a barra de dez, é zero vírgula sete... Sete... Oito não é... É zero vírgula sete e oito, mais ou menos. Isso aqui, vezes seis, eu teria quatro ponto sessenta e oito. Tá? Quatro ponto sessenta e oito, quatro ponto sessenta e oito. Dividido por sete ponto trinta e oito. Sessenta e três por cento. Então, você está gastando trinta e seis por cento a mais de aço. Nessa coluna. Tá? E o estribo? Como é que faz? O estribo funciona assim, ó. Você vai em vergalhão. E aí, você vem aqui e vai escolher o tipo de... De... Vergalhão aqui, ó. Formato, esse aqui. E aqui, você vai dizer a bitola. 6.3, se é a cinquenta. E aqui vai a posição. Então, aqui, ó. Tá assim, não dá certo. Você vem aqui e vai colocar... É... Não é paralelo. A cobertura é assim. Tá? Só que antes de clicar, você diz aqui... É o espaçamento. O espaçamento máximo que se quer nas barras é 120 milímetros. Tá? Opa. Lançamento máximo 120 milímetros. Ele coloca aqui, ó. Quando eu fizer isso aqui, ele já criou. Aqui, eu posso usar um outro tipo. Vamos ver aqui. Eu sei que tem... Esse aqui, ó. Por exemplo. E aqui, você faz esse aqui, ó. Tá? Tá. Aí, tá colocado aí pra você dizer que tem. Só que aí, ah, pô, eu coloquei, mas coloquei um só. Não, não especifiquei, né? Então, você vem aqui, seleciona. Aí, aquilo que tá único, ó. Lealde, você muda aqui pra espaçamento máximo. E deixa igual que você fez pro estribo, que foi 120. Após armar a estrutura aqui, você pode vir no 3D ou 3D estrutural, que já tá. Aqui, ele vai estar mostrando aqui a tua coluna aqui, a armada aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, você pode fazer o detalhamento depois, mostrando que a ferragem aqui da sapata, ou do bloco, é que vai amarrar com o arranque pro pilar aqui, tá? Que vai ter o arranque pro pilar. Então, né, porque aqui basicamente seria um bloco de fundação, às vezes ele tá ali abaixo do nível do solo, um tanto, e vai ter aqui um pilarete que fica enterrado, e daí vai ter o início do pilar, né? Então, tem que ver na hora da execução, esses detalhes aí, como que vai ser. Isso vai depender da fundação que você vai utilizar, tá? Aqui no nível 7, então, tá isso aqui pra você ver essa vista aqui, de forma de desenho pra levar pra folha, a gente costuma usar também um corte aqui, faz um corte aqui na estrutura aqui, ó. Pode ser um corte assim, ou pode ser externo aqui, ou por fora. Aqui você vê a extensão e manda ir para a vista, ó. Aqui você enxerga, aqui tá mostrando tudo, né? Lá de baixo, ó. Tela em cima. Mas, você não interessa mostrar até lá em cima. Nesse caso, você quer mostrar até aqui. A primeira armadura aqui, aqui você pode deixar exibindo sombreado, aqui você pode deixar alto, a escala que você já pode deixar 1 para 25, que você vê esse cara de detalhamento. aqui elementos que você não quer que apareça aqui, você pode selecionar tudo aqui, por exemplo, em filtro, e você quer que apareçam os níveis, né, ou não? Não. Não quer que apareçam só os pilares, e o quadro estrutural, o vergalhão também. Vistas, grupo de modelo e fundações estruturais também. E dou um aplicar, ok. Isso que eu selecionei, dou um comando VH. Aí vai ocultar aquilo que eu não quero. Os níveis aqui, eu posso dar um comando VH, eu posso dizer aqui o nível dessa sapata, se eu quiser dizer aqui qual é o nível, e posso dizer aqui também, nesse modelo aqui, a elevação aqui desse pilar aqui, dessa viga aqui, onde que vai chegar. E aqui, como eu disse, você pode detalhar, subir essa fundação aqui, essa ferragem, essa ferragem que você pode encolher ela. E aqui também, você está trabalhando com grupo, né, então está movendo as duas. Aqui também, pode recolher. Deixando assim. E aqui, aquilo que você não quer que apareça, você dá o comando HH. Aqui você pode baixar um pouquinho também, essa ferragem aqui, ó. Vai ficar assim. Aí depois, se você for fazer, pode fazer uma ferragem por creuqui, tá. Por exemplo, se eu for fazer a ferragem de arranque aqui, desse pilar aqui, aí você teria que pegar aqui, estrutura, vergalhão, pegar creuqui, ó, efetuar creuqui. E aqui, você seleciona aqui, ó, o pilar. É selecionar um plano, esse aqui. E aí, ele abre isso aqui. Você clica aqui nessa linha. E aqui você faz um... uma ferragem aqui, ó. Tá, vamos supor que eu fiz isso aqui. E quando eu fiz isso aqui, eu posso gerar. Mas eu também posso dizer que essa barra aqui, ela não é única. Eu posso dizer que ela é... 3. Ele já transformou em 3. Eu posso dizer que essa ferragem também tem do outro lado aqui também. Eu posso usar essa ferramenta aqui de espelhar e fazer isso aqui, ó. E aí, depois, é só armar a fundação daí. Vamos supor que aqui é um bloco que você vai armar e vai ter as estacas ainda, né? Só que o bloco é outra história de cálculo, né? Tem que dimensionar o bloco de acordo com as estacas. E as estacas se dimensionam de acordo com o solo, tá? Eu tenho uma aula sobre dimensionamento de estacas também no curso completo lá pra vocês. Quem quiser fazer depois vai ter uma mega promoção aí no minicurso aí. Bom, vamos lá. Aqui em anotar, você tem um componente detalhe chamado linha de parada em barras com dobras. Linha de parada aqui, ó. Esse aqui. Essa linha de parada. Esse aqui, ó. Quando eu quero representar assim, eu posso rotacionar isso aqui, ó. E aqui você, que era rotacionado ao contrário, minha linha de parada aqui. Na verdade, era pra ter rotacionado assim. Daí aqui eu posso selecionar e ocultar aquilo que eu não quero que apareça. Aqui os grupos, você pode simplesmente desagrupar, lembrando. E aqui nos pavimentos, você pode depois, tirando vigas, tirando paredes aqui, onde que você achar que deve tirar, modificar o modelo, fazer laje, pode fazer em uma e usar o mesmo processo que eu fiz de matriz. Tá bom? Então até a próxima aula.